Abriu para o Jefferson, já olhou quem pega Vinícius Lopes, ele chama para o X1, cruzamento, Guimelma dentro, gol do Goiás! Matheus foi desarmado, Rafael Moura pegou, pediu o Fernandão, já entrega para o Vinícius, toca no meio, boa jogada com o Riemann, protegeu, abriu na direita, vem cruzamento, olha o Shailon, travou, levantou na área, Fernandão testou, lá dentro, gol do Goiás! Marinho recebeu na frente, na cara do goleiro, uma cavadinha! Marinho, o artilheiro, para o Santos, guardando, Gemota levantou, Laércio de cabeça, gol! Marcos Leonardo, para o Santos! E a bola está lá com o Johan. O Atlético já avisou o Palmeiras que vai exercer o direito de compra. Vem o cruzamento do Arana para a área. Sacha! Gol do Atlético! Corre na bola ali o Rossi. Na correria o Rossi chega antes do Júnior Alonso. Lá vai o Rossi. Joga na frente. Entra na área. Se posiciona. Bate para o gol! Gol do Bahia! É de Rossi! Saiu do próprio campo e disparou. Jogou a bola na frente. Júnior Alonso não conseguiu acompanhar. E ele empate e manda a bola na gaveta. E ele é de uma entrega impressionante. Lá vem cobrança de falta para o Flamengo. Você vê os jogadores lá posicionados. Cruzamento. O bola do Rodrigo Caio tocou de cabeça. Gol! Gol! No Clássico do Povo em clima de decisão no Brasileirão. Olha aí o Pogo Mosquito tentou. Linda bola para o Léo Nadel. Olha a chance do Corinthians. Bateu! Gol! Gol do Corinthians! Bola vai sobrar no Bruno Henrique. Dominou, escapou do controle. Bruno, tirou, bateu, pro gol! Defendeu o Cássio, voltou aí, vai sobrar no Bruno Gabriel! Gol! Está marcado o impedimento. O Marcos Brás está tenso. Atenção, Brasil! Gol! 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 Alquesta agora se movimenta. Moisés levantou o toque para o gol! Dourado segue o índice! A marcação é do Benítez até o final. Edenilson carrega, inteligente, capitão da equipe, levanta a cabeça, cruzou por baixo. Era para o Galhardo, tira a defesa. Acaba no Maracanã, 2x1 para o Flamengo, placar final. Aqui tem Péglon no ataque. Levantou a cabeça, tem espaço para o chute. Carregou o Péglon, deu para o Edenilson. É para liquidar o jogo, tenta matar o Inter. Galhardo bateu! Gol! Gol do Clube do Povo! É do Inter! Vamos ver quem bate. Menino ou Scarpa? Scarpa! É do Palmeiras! É do Palmeiras! Gustavo Scarpa! Gustavo Scarpa! Lá vem ele! Tenta uma virada de jogo, beleza de bola! Marcos Rocha, lá vem Palmeiras, o cruzamento. Lucas! Lucas Lima, finalizando de primeira! E lá vem o Palmeiras, o Lucas Lima consegue um bom domínio, faz o toque. Menino voltou, lança o chute de primeira! Gol! É do Palmeiras! É do Palmeiras! E lá vem o Palmeiras! Ahahahah! High vivenida! Ganisa o Marcos Rocha! Da é do Palmeiras! eá? Salla o Péквino! Vamos lá! Ex revenir! Oh! Na Slá? É o Palmeiras! Aplausos O Grêmio com duas finalizações e o São Paulo com quatro. Matheus Henrique olha para a grande área, faz o lançamento, buscando o Rodrigues, escorou para o meio, o Thiago Roupa ficou no meio do caminho, o Arboledo tira, olha a sobra do Diego Souza! Gol! E até aqui o Grêmio está aceitando essa troca de passes do São Paulo. Arboleda, Gonçalo, escorou para o Luciano, aí vai cair no pé direito, que não é o melhor, ele bate cruzado, vem o desvio do Vitor Ferraz, voltou para o Tietchan, colocado, gol! 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 Eu já estou sendo cobrado no Twitter aqui, mas não fui eu que disse, foi você. E vem o São Paulo de novo, Luciano, tenta arrancar, dá bota na frente, pintou a chance, faz o drible para a esquerda, no desvio do gol! Gol! Vai, São Paulo! Vai, São Paulo de novo, 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 vai, São Paulo E aí